Ahaa, uhu... Eita, eita! Eu vou lá! Tinha que aparecer esta noite, Tinha que aparecer esta noite que eu estou lá! Tinha que aparecer esta noite e eu estou lá! Tinha que aparecer esta noite que eu vou lá! Eu vou estar lá! Jogar meu futebol! Jogar futebol? O que? É só! Por que? Minha filha tu não tens de rosto, não! De noite é que é bom! Ah, do noite é que é bom! Eu só cheiro do lado de lá, de onde eu estou! O que é que você espera tudo isso todo? Quais jogar futebol? Tá bom, não pifou, agora não, eu só gosto de tentar cheirar, não vai fazer fazer, não. E essa caminha não tá nem combinando com você, essa caminha? Ah, que vontade de jogar futebol e de dançar! Você só chegou após 11 horas, hum? Não, mas tem papo não, porque eu também vou. Você vai virando? Eu vou pro futebol, vai que ser! Ah, não vai não! Ah, não vai não, por que que eu vou? Ah, só tem homem! Que tal? Eu não tenho medo de homem não, meu filho, eu sou casada por homem. Mas você não vai com medo de um monte de bichão lá. Se eu fosse eu também, eu não ia dar. Ah, não, não, eu vou. Não, mãe, deixa pra lá, eu vou ali, espera que eu vou ali, eu vim dizer um negócio aqui. Volto já! Rezou logo pra eu não chegar tarde. Não, 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 não! É hoje, é hoje! Eu tô vestado de sangue, não vem hoje não. Meu Deus, sabe uma coisa? Eu vou embora, mas eu vou mesmo, encaminho de sangue. Não! Oi! Eita! 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 Eu vou logo pra cá pra não fugir de mim. Epa! Eita! Ei! O que é, Xanil? Você tá dando a mão? Bora! Vai pra onde? Onde é que você vai? Pro futebol, né? Que história é essa de... O que é isso aí? O que é isso? Lá no seu entrão, homem? Pois, meu filho, eu vou também. E eu ainda vou jogar bola sem pressão. Gol! Se faltar o jogador, já tô lá. Mas eu não quero, não. Por que você quer? Que coisa? Agora dá a mão. Deixa eu te dizer. E a partir de agora, eu não sou mais Xanil. Eu sou Xanão. Agora pepou, agora dá a mão tudo. Eu sou Xanão. E tem uma coisa, jogo bola, bebo cachaça, faço tudo que precisar. Eu não quero nem saber. Não quero nem saber por quê? Porque eu não vou, mas você eu não vou, não. Não vou por quê? Eu não vou porque eu não quero ir, mas você deixa eu ir. Mas lá no seu entrão, homem. É pra entrar homem, nem você. Eu falo grosso. Pra que precisar de... Não! Agora dá a mão. Agora pepou meu, sabe uma coisa? Tá precisando de um jogador, eu jogo bola. Nem eu vou, nem você. Gol! Volta pra trás. Eu não vou pra cá. Deixa eu não vou não. Passar por vergonha lá. Vergonha? Não quero nem saber não. Vergonha andar comigo. Eu não quero nem saber. Não vai, não vai, não vai, não vai. Eu também não vou. Bora. Bora pra dentro, bora. Se ele não vai, eu também não vou. Mas se for jogar bola, agora de noite com história que só entra homem, tá o chão não na área. Tchau, tchau, tchau.